Você sabia que os servidores do TJ são avaliados pelos seus superiores? Isso mesmo, a cada período os diretores e juízes avaliam seus colaboradores, atribuindo-lhes notas. É com os resultados que se observa, por exemplo, se determinado servidor está ou não precisando melhorar ou se aperfeiçoar, ou se até mesmo é o caso de realocá-lo em outro setor, onde possa ter melhor rendimento. A avaliação do desempenho tem um resultado essencial, porque ela identifica a potencialidade de cada servidor e as deficiências de cada um. E isso pode resultar também na identificação de um servidor bom para uma determinada área e estando trabalhando em uma área em que ele não tem afinidade. Então é um momento importantíssimo para você ajustar a administração e colocar as pessoas certas nos devidos lugares. Para o presidente do TJ de Alagoas, o servidor público precisa estar atualizado e prestar a melhor assistência possível ao cidadão. O que importa nisso tudo é que a gente tenha uma radiografia que nos possibilite prestar o melhor serviço possível ao público. E que a gente tenha também essa radiografia para que ela possibilite, na hipótese de eventuais promoções, fazer a melhor promoção possível, mais justa, mais honesta, mais próxima da realidade. As avaliações são feitas virtualmente. As informações são concentradas no banco de dados, com o histórico de cada servidor. Todas as avaliações são feitas de forma remota por um sistema adquirido pelo tribunal, um sistema GCA, está disponível no portal do servidor, está disponível na internet. Então os servidores têm senha, acessam o sistema, fazem a avaliação e lá se constitui um banco de dados, um banco que vai guardando a história do servidor que é um documento essencial, um sistema essencial para que a gente conheça os servidores e possa identificar a política correta de pessoal para os próximos anos. Obrigado. 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 Obrigado.